Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. Dessa vez vou estar mostrando o deck que eu vou estar usando pra chegar na Liga Desafiante 3. Um deck muito simples de jogar, mas não só isso rapaziada, é um deck muito forte e um dos melhores decks do Matt atual. Caso seja novo no canal e não queira perder os próximos vídeos, só se inscreva no canal e deixe o sininho ativo aí. Aqui tem muito conteúdo de qualidade, eu sempre trago em primeira mão as novidades, notícias e também desafio. E se curte esse tipo de vídeo, já deixa o like aí. O seu like é muito importante pra mim saber se vocês estão curtindo pra mim trazer próximas arenas. Mas enfim rapaziada, o deck que o WoW está utilizando é o deckzão novo com Fênix e Rei Esqueleto. Calma lá que eu sei que a maioria não tem o Rei Esqueleto, então vou dar boas opções aqui pra vocês trocarem. Porém, falando um pouco sobre o deck em si. Um deckzão controle de mineiro que você vai sempre se defendendo e sempre causando dano aos poucos, seja com mineiro e essas cartas de ciclo. Só que tem um ponto importante nesse deck. Você tem 4 cartas pra beitar, seja o Goblin com Dardo, Gangue, Exército e a habilidade do Rei Esqueleto. E não só isso, tem uma quinta de brinde que é o Ovo da Fênix. Porque se não matar, vai nascer outro ovo. Então, cara, acaba sendo um deck muito chato de jogar. Tendo em vista que você tira o tronco pra colocar uma dessas cartas. Seja a Gangue ou o Exército. Ou seja, fica um deck insuportável. Sem contar que a parte defensiva também é impecável. Caso você não tenha o Rei Esqueleto, troque por Valkyria. E se você não tiver a Fênix, que ela é uma carta recente. Vocês troquem por Máquina Voadora, Eletrocutadores, Barril de Esqueletos ou Morcego. Vocês podem ir testando pra chegar a um termo interessante. Se precisar de algum outro deck, caso esse não te interessa, pra ligar desafiante. Tem uma playlist aí nos cards e também no primeiro comentário fixado. Assim que acabar, se for do seu interesse, dá uma conferida. E obviamente, né rapaziada, se você for jogar, não adianta nada você pegar o deck e sair jogando. Mano, veja como que joga, como que funciona. Depois você vai lá, treina e testa. Porque você não vai ficar bom com o deck do dia pra noite. Você tem que primeiro testar, saber como que funciona e tudo mais. Hum, ok, eu não joguei o Rei Esqueleto porque... Foi a primeira carta, eu só joguei pra ciclar mesmo. Não pra pegar o valor pro Rei Esqueleto, mas tá sua árvore, mano. Aqui eu vou jogar a Fênix. Quero fazer um combozera. A bruxa vai focar na Fênix. Jogo o Mineirão aqui, show. Hum, ok, mano. Vou jogar o Exército. Jogo o Goblin com o Dardo. Jogo a Fênix Zona aqui. O cara tem Fúria. Geralmente Fúria não é tão comum assim de ver nos decks. Mas a gente tomou muito dano, muito por conta... Deu ser muito agressivo nesse começo, cara. Acho que não precisava daquele Mineiro, não. Aquele Mineiro acabou deixando a gente numa desvantagem do caramba. Mas a gente vai causar até que um dano interessante. Não causou, mas tá suave. O importante é ficar na vantagem. E tá de boa, mano. Depois que você conhece o deck. Vê as cartas que o inimigo tem. É só você ir controlando. O princípio ele não tem nenhuma Wing Condition. Então, creio que vai dar bom aqui. O ponto negativo é que ele tem Bruxa, Mago e Valkyria. São cartas que não são tão metas assim. Tirando a Valkyria. Só que tem um ponto nisso tudo, rapaziada. Cartas com dano em área. E isso acaba atrapalhando muito o nosso deck. Vou jogar o Goblin com o Dardo aqui. Embora ele possa pintar um... Ok, já esperava que eu jogue o Fênix. Show. Mano, a gente vai ter que ganhar com o Morteiro, tá? Vem pra cá. Essa Bruxa tá doendo, véi. Vou falar pra você. Essa carta tá atrapalhando demais nós, véi. Vou jogar o Morteiro avançado. Protejo com o Mineiro. Boa, conectou. Aqui eu vou pegar um valor com o Fire. E agora acho que deu bom pra gente, rapaziada. Agora eu acho que deu muito bom pra gente. Aqui eu jogo o Goblin com o Dardo. Embora ele vai pegar valor com flecha. Será óbvio. Mano, essa Bruxa. Eu vou falar pra você, véi. Que carta aqui tá atrapalhando, véi. O problema não é a Bruxa. É que ele tem muitas cartas que atrapalha. Que isso, cara? Ele ainda tem balão. Pera cá, filho. Pera cá, aqui eu jogo o Goblin com o Dardo. Aí não. Aí duas é sacanagem, né, mano? Aí você tá atirando. Balão? Eu jogo uma bola de Fire. Vamos, rapaziada. Eu acho que eu vou optar por ser defensivo agora. Já que a gente causou o dano que era necessário. Eu vou cicloar no deck, mano. Embora ele vai pintar uma Valkyrie ou um Mega em cima. Ok, Fênix Zona aqui. Hum, é esqueleto. Ok. Vou jogar o Mineiro lá atrás pra não tomar dano. Show. Aqui eu jogo bola de Fogo. Show. Jogo outra Fênix. Essa Fênix vai ser importantíssima. Eu jogo o Morteiro. Eu vou ser defensivo, cara. É porque não tem porque eu ser agressivo, tá? Então tá tudo de boa. Eu vou jogar uma bola de Fogo de valor. Show. Goblin com Dardo. Gangue pros lanceiros da conta. Pressão aqui. Boa. Flechas interessante. Fênix Zona. Eu jogo o Rei Esqueleto. E agora deu bom, rapaziada. Agora é só cicloar, tá? Tá no triplo. No triplo a gente tem muita vantagem. A gente só tem que ficar aí esperto, obviamente, com o Balão, mano. O Balão vai ser BO. Então todo cuidado aqui é pouco. Ok. Jogo Mineiro. O que é isso? Esse Mega foi, velho. Não! Que isso, cara? Nossa, eu não vi que o Mega tinha ido. Eu tava olhando lá. E quase perdemos por besteira, velho. Um deck é um pouco estranho dele. Mas garantimos que é o que importa. Enfim, mano. Tá puxando outra partidinha aqui. Torcer pra não vir outro deck doente de mago com bruxa, valqueira e Mega. Mas acabou dando bom, mano. Dava pra ser melhor se eu não tivesse... Se eu tivesse prestado mais atenção naquele Mega. Talvez a gente não teria passado tanta dificuldade assim. Vou aproveitar pra pegar uns esqueletinhos aqui pro Rei Esqueleto. E vamos ver o que que ele tem. Eu acho que é lava, mano. Geralmente, Lápide é lava. Vou jogar aqui. Eu demorei, mano. Eu demorei. Se eu fosse mais rápido, tava suave. Na real, agora é cemitério, mano. Jogar a Fênix Zona. Bom, rapaziada. Bom, rapaziada. É isso mesmo. É cemitério. Partida difícil, tá? Não é uma partida fácil, não. Eu jogo o Rei Esqueleto pra proteger o Morteiro. Jogo o Goblin com o Dardo. Embora, obviamente, ele vai pegar um valor com o Veneno. Perfeito. Pega o Ovo. Boa. Coloco a pressão com o Mineiro pra proteger o Goblin com o Dardo. E o Goblin com o Dardo sem tal sarrafo na torre. Essa torre aí, creio que já é nossa, mano. Agora, nessa matchup, com ele agressivando, eu vou ter que ser defensivo na maioria do tempo. Porque o deck vai exigir isso. Então, eu sendo defensivo aqui agora, cara, vai ajudar bastante. Aqui eu jogo a Fênix. Já esperava uma manobra dessa. Show. Ok, vai ganhar o Ovo. Jogo num possível predict no Mago. Errei o tempo, mas tá suave. O importante é que eu peguei o Mago com o Fire. Vou pressionar, porque a gente tá muito na vantagem. Fênix Zona aqui. Embora ele vai jogar o Rei Esqueleto, ele não tem... Ih, doidão. Deu ruim pra você, tá? Não é por nada, não. Mas eu acho que pra você... Deu ruim, véi. Jesus, meu. Agora é só se defender, cara. Esse deck faz muito bem isso. A parte defensiva dele é muito forte. Praticamente passa nada aqui. Então, eu creio que essa já foi, mano. Só fazer o básico. Ciclar. Ele não tá afim de jogar o cemitério, porque ele tem cemitério. Eu vou até mostrar depois pra vocês, porque, cara, não faz sentido nenhum ele não ter cemitério. Enfim, 236. Jogar a Fênix. Só fazendo aquele jogo basicão. Ciclando o deck na moralzinha. Quando que a bola de fogo causa, mano? Não é possível que esse cara não tenha cemitério, véi. Ah! Eu tô falando que ele tem cemitério, mano. Deixou pra jogar amanhã? Pô, ele demorou sete dias pra jogar o cemitério, mano. Vários combos que dava pra ele fazer interessante. E o cara não soltava por absolutamente nada. Não queria soltar o cemitério. Com isso, obviamente, nós chegamos aqui na Liga Desafiante 3. E até mesmo se a gente perder, a gente não cai. Porque quando você chega, você já garante a permanência. Porque você ganha o degrau de ouro. Mas, enfim, rapaziada. Tá puxando mais uma partidinha aqui. Tá jogando contra o Charme 2. Boa sorte. Colocar aquela pressão básica com Goblin com Dardo. Perfeito e excelente dano. Mano, eu vou jogar um Morteiro defensivo. Porque eu acho que ele vai combar, véi. Olha que eu jogo o Gangue. Show. O Exército defenderia melhor. Só que eu ainda acho que é P.E.K.K.A. Por isso que eu optei por fazer essa jogada. Beleza. 2.800, 2.500. A gente tá ganhando. Mas era um dano que a gente poderia ter evitado. Se a gente jogasse o Exército. Mas, tá tranquilo. Não faço a menor ideia que deck seja esse. Creio que seja um deck aleatório. Eu pensei que fosse o com... P.E.K.Birdspan. Depois o de Mineiro. Com Torre de Bomba. Mas, a princípio, não é. Vou colocar o Goblin com Dardo aqui. Pra eliminar a Tesla. E eu elimino aqui o Arqueiro Mágico. Boa, rapaziada. Eu jogo a Gangue. Perfeito. Aqui eu jogo o Mineiro. Ok, mano. A defesa é interessante que a gente fez. Que a gente acabou gastando pouco Elixir. Mas, é aquilo. A gente tem que tomar cuidado. Porque ele tem Mega e Arqueiro Mágico. A gente consegue counterar bem o Arqueiro. Porque a gente tem a Bola de Fogo. Mas, se a gente ficar sem Elixir. Contra o Mega, cara. Vai dar ruim, velho. Então, vou só... Ai, quase, velho. Ai, por pouco, mano. Por pouco. Eu vou economizar mais Elixir, cara. Senão, essas pressões que ele colocar. A gente vai ter dificuldade em defender. Show. Eu vou jogar o Rei Esqueleto. Embora o Rei Esqueleto seria muito importante. Pra defesa do Mega. Boa. Aqui eu coloco pressão. Show. Vou defender, mano. Ele vai jogar o bichão lá. Aqui eu jogo o Fênix. Show. Aqui eu jogo uma Bola de Fogo. Jogo a Gangue. Jogo o Exército. Boa. Mesmo se ele joga a Flecha. Vai chegar atrasado. Aqui eu jogo o Mineiro. Como um Predict. E pra defender a própria Fênix. Boa. E agora sim, rapaziada. Agora a partida ficou interessante, tá? Agora as coisas ficaram boas. Vou pegar um valor com Bola de Fogo. Não pegou bosta de valor nenhum. Isso foi péssimo. Ativa habilidade. Mano, essa Bola de Fogo foi ruim, tá? Muito complicada. Mas a gente tá ainda muito bem na partida. Olha isso aqui. Show. Opa. Aí não, amigo. Aí eu não posso brincar, não. Boa. Aqui eu jogo o Mineiro no Goblin com Dardo. Ótimo. Fênix Zona aqui. Dá conta dessa Mini P.E.K.K.A. Pior que eu não consigo jogar o Morteiro Avançado, velho. Vai ser complicado. Mas não podemos parar, velho. Boa. Gangue aqui. Agora dá. Agora dá pra jogar. Aqui eu jogo o Mineiro. Protege o Morteiro. E matar o Goblin com Dardo. Ativa habilidade. E acho que ele não tem Nixir pro Mega. Ele tá sem Nixir pro Mega, mano. Boa. Aqui deu bom. Se até ele gastar o Mega, a gente já acumulou muita carta. E GG, partida pra casa. Mano, errei alguns posicionamentos de carta. E também de decisões. Principalmente naquela bola de fogo. Aquela bola de fogo que eu errei no Goblin com Dardo. Poderia fazer a gente perder a partida, mano. Mas enfim. O importante é que eu passei aqui o deck pra vocês. Que era o intuito do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Não esqueça de deixar o like se curtiu. Se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E caso seja novo no canal também. E queira ver mais decks pra Liga Desafiante. Tem a playlist que eu citei. Vai tá aí no final do vídeo. Então dá uma conferida. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.